Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre o treinador do Fortaleza, né, Voivoda, que cara, ele vem tirando o máximo dos jogadores do Fortaleza. Olha quem estava no time do Fortaleza, José Welles, passagem no Botafogo, aquele Guilherme, né, chegou a fazer o gol no Botafogo, cara, o Moni Brite, Tite, João Ricardo, que já foi rebaixado por vários, cara, o time do Fortaleza, por nome, cara, você fica assim, cara, o Thiago Galhardo entrou, cara, a gente fica assim, cara, o Voivoda faz milagre nesse time. E aí a gente foi ali no, e a gente acreditou, né, que o grande problema ali era só o treinador, mas a grande responsabilidade ali é dos jogadores. Os jogadores estão entrando sem alma, exceto Diego Costa, Danilo Barbosa, o Vitor Sarr. Cara, eu não gostava do Vitor Sarr, mas eu tenho que bater palma pra ele. Agora, o Roger falou na transmissão uma coisa certa. Cara, viu como o Lucero passou pelo Adrielso? Parecia criança com adulto. E o Adrielso tem tudo pra ser escolhido o melhor zagueiro do futebol brasileiro aí no Campeonato Brasileiro. Então é inacreditável essa queda do Botafogo. A gente vai ficar falando aqui, falando aqui. Esse já é o sexto vídeo aqui do Canal de Fogo. Se tiver alguma novidade aí a gente traz pra vocês. Mas é inacreditável. Valeu.